Não há evolução sem perdão e amor. Texto transcrito do site extrasintras.com, ditado por Mestre Jesus, psicografado em 4 de junho de 2010, pelas médiuns do Grupo Espírita Servos de Jesus, Vitória, Espírito Santo, Brasil. Médum, após o mantra das 18 horas, entrou uma energia intensa, na forma de um raio e, ao mesmo tempo, ecoaram as seguintes palavras. Irmãos meus, perdoai o inimigo que vos dificulta a jornada. Enxergai a todos como irmãos, filhos do mesmo Pai, de todos nós, Criador e Incriado. Não há evolução sem perdão e amor. Vinde a mim, pois o meu amor abarca todos vós. Aimiza